Olá, terça-feira 28 de julho. Hoje a gente continua com a série de entrevistas com os presidentes de conselhos municipais, órgãos que ajudam a planejar Bauru e a cobrar melhorias. Hoje vamos receber o presidente do Conselho Municipal de Planejamento, José Chaydes Alves. Você vai ver também. Na sessão da Câmara, o futuro da Funprev e o PAC Pavimentação são os destaques na tribuna. Pichações racistas na Unesp também repercutem entre os vereadores. E na primeira reportagem sobre o grafite em Bauru, a gente mostra o talento do Gabriel Uni. Na sessão da Câmara desta semana, uma notícia boa e outra ruim. A boa é que o edital do PAC Pavimentação, enfim, deve ser publicado no Diário Oficial desta semana. O programa vai garantir o asfaltamento de cerca de 700 quadras da cidade. Por outro lado, a viabilidade financeira da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais foi questionada na tribuna. Paulo Eduardo trouxe para debate dados financeiros da Funprev, a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais. Com base no último balanço apresentado, o vereador questionou a saúde financeira da instituição nos próximos 15 anos. Ele afirma que se nenhuma ação for tomada, a aposentadoria dos servidores municipais corre risco. Hoje, a Funprev trabalha com um ativo de 532 milhões de reais. O estudo atuarial, ele mostra que há necessidade de um implemento até 2030, ou seja, 15 anos, não está tão longe assim, de 3 bilhões de reais para que o sistema seja solvente. Então, há necessidade de um contingenciamento, um provisionamento em 15 anos para que não haja a falência do sistema. Por isso, o parlamentar defende que já se comece a fazer ajustes e que se discuta a necessidade de manter ou não a Funprev. Nós vamos retomar o contato com a Funprev no sentido de responder a pergunta, qual o risco de inadimplência da Funprev? É uma discussão bastante importante que nos remete ao Executivo. Aí o prefeito vai ser estimulado, provocado a participar para que tenhamos respostas objetivas, para que não haja comprometimento da aposentadoria dos funcionários públicos. Já o líder do governo na Câmara trouxe uma boa notícia para quem há anos aguarda pelo asfaltamento de ruas da cidade. Deve ser publicado ainda nesta semana o edital do PAC Pavimentação, que prevê asfalto para 700 quadras. Ao todo, o investimento do governo federal chega a 39 milhões de reais. O edital já tinha sido publicado no Diário Oficial em março deste ano, mas foi impugnado depois que uma das empresas contestou um dos itens da licitação. Diversos foram os apontamentos que algumas empresas entraram, mas um dos principais é que o edital, o primeiro que foi publicado, não constava que a empresa vencedora precisaria ter um canteiro de obras instalado na cidade de Bauru. Isso o Tribunal de Contas entendeu que poderia estar favorecendo empresas bauruenses e por conta disso foi feita uma correção no edital e nesse novo edital consta que toda empresa vencedora deverá ter um espaço, um canteiro de obras aqui na cidade de Bauru. Isso fazendo com que as oportunidades sejam iguais para todas as empresas. A preocupação agora é com o cumprimento do prazo de início das obras. A gente espera que não tenha mais nenhuma empresa entrando com pedido de impugnação, porque o prazo nosso está vencendo, nós precisamos que as empresas iniciem as obras até meados de outubro. Em relação aos projetos que estavam em votação, foi aprovada a lei que autoriza a prefeitura a destinar um terreno para a expansão da empresa Tilibra, ao lado do Distrito Industrial 4. Os vereadores também aprovaram um projeto de lei que pede que as imobiliárias informem o poder público sobre os imóveis fechados que tenham piscinas. O objetivo é ajudar no controle dos criadouros do mosquito da dengue. A gente falou ontem aqui no Nesp Notícias que a Unesp, em Bauru, abriu uma investigação sobre as pichações racistas no Departamento de Comunicação Social da Universidade. Esse assunto também movimentou a sessão da Câmara desta segunda-feira. O presidente do Instituto de Cultura Afro-Brasileira de Bauru esteve na Câmara para entregar uma carta de repúdio ao ato racista praticado na Unesp e considerou essa uma forma de dar apoio aos estudantes negros e ao professor Juarez, citado nominalmente nas pichações. Nós estivemos há dias atrás, fomos convidados pelo professor Juarez para a reorganização do NUP. O NUP é Núcleo de Extensão e Pesquisa, Núcleo Negro de Extensão e Pesquisa. Então, por que esse racista está se manifestando? Porque está começando uma organização dentro da Unesp a respeito dessa questão. E nós estamos juntos com os alunos e alunas da Unesp e junto com o professor Juarez. Roque Ferreira também se manifestou contra o ato racista. O vereador usou o tempo na tribuna para combater todo o tipo de opressão contra os negros e reafirmou a necessidade de a comunidade se unir. É impossível você combater o racismo numa sociedade pautada na exploração. O que nós temos que fazer é combater com toda radicalidade as práticas racistas. Mas, majoritariamente, a população de Bauru não tem acesso à educação. Nós não temos acesso a transporte público de qualidade. Nós não temos acesso à saúde pública de qualidade. Então, isso é uma forma também do racismo se explicitar de forma muito concreta. Então, nós temos que combater e expressar publicamente a nossa solidariedade ao Juarez. E também aos alunos da Unesp, dizer, não desista. Se alguém não gosta de partilhar uma cadeira e um banco escolar com alguém porque ele é negro, porque ele é índio, ele que saia da escola. Ele é parte. É isso aí. E depois de amanhã, quinta-feira, a Congregação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação vai fazer uma reunião aberta para discutir as pichações racistas. A ideia é debater o tema e encontrar medidas administrativas e pedagógicas para fortalecer o respeito e a convivência na universidade. O encontro começa às duas e meia da tarde, na Sala 2, e é aberto a todos os interessados. Tempo firme em todo o estado de São Paulo. Veja os detalhes da previsão no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Tempo aberto em todas as regiões paulistas. Uma massa de ar seco impede a formação de chuvas nos próximos dias. Bauru segue a tendência do estado de sol. Agora, a umidade do ar é de 42%. A velocidade dos ventos é de apenas 3 km por hora. Hoje, a mínima foi de 11 graus. A máxima ficou em 28. Amanhã, os termômetros devem variar entre 13 e 26 graus. No próximo bloco, vamos conversar com o presidente do Conselho Municipal de Planejamento, o José Chaydes Alves. Na semana do aniversário de Bauru, ele fala sobre os desafios que a cidade tem para se planejar. É daqui a pouco, continue com a gente, que o intervalo é bem rápido. O Nesp Notícias está de volta e agora a gente continua a série de entrevistas em comemoração ao aniversário de Bauru com os representantes dos conselhos que ajudam a pensar a cidade. Hoje, vamos receber o presidente do Conselho Municipal de Planejamento, o José Chaydes Alves. Chaydes, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. O Chaydes está temporariamente licenciado da presidência do Conselho por motivos de saúde, inclusive das atividades na Unesp também, onde é professor. Mas a gente fez questão da presença dele até porque pesquisa esse tema, planejamento urbano, né, Chaydes, como professor na Unesp. Chaydes, eu queria começar perguntando sobre um problema que tem se repetido muito na história recente de Bauru, que são esses condomínios que são construídos na cidade de forma irregular e por vários motivos. Alguns deles são por desrespeito, um deles foi construído, inclusive, numa área de proteção ambiental. Queria saber como o Conselho enxerga essa questão e se é possível acomodar o interesse de todos sem desrespeitar o meio ambiente. Com certeza. Esse problema, ele foi gerado pelo descumprimento jurídico do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor de Bauru. E aí tem uma questão política, né, que é, por um lado, a Câmara Municipal, a própria Prefeitura, os agentes, os gestores públicos, não levarem ao pé da letra o que exige a legislação de participação da comunidade, de debates técnicos necessários, de consultas populares e técnicas que são necessárias antes de uma aprovação de projetos, e também as audiências públicas, não como um fim em si mesmo, mas como coroamento de um processo de debate democrático, participativo, sobre a expansão da cidade. Isso não foi feito nesses casos, né, ressalvado este caso aqui por uma questão de aprovações indevidas, inclusive em outros municípios e depois que se demonstrou ser em Bauru, em área de proteção, realmente não tem como dar continuidade. Então, o equívoco está no procedimento, especialmente, de debate sobre a transparência dos processos de planejamento, o descumprimento do Plano Diretor e o descumprimento do Estatuto da Cidade. Infelizmente, a nossa Câmara Municipal, com raríssimas exceções dos vereadores e a própria Prefeitura, não tem dado a devida atenção de que, para fazer essas expansões urbanas, que são até possíveis, mas você precisa alterar o plano diretor da maneira correta. E essa maneira correta envolve esses aspectos que eu disse, as consultas populares, os debates técnicos e as audiências, mas não é uma audiência de uma sessão na Câmara Municipal, feita sem divulgação, sem informação aos cidadãos, não. Tem que ser feito de uma maneira absolutamente capaz de informar a todas as entidades de classe, a população, os bairros, para que tenha um debate, como aconteceu até no Plano Diretor em 2008. Foram mais de 50 reuniões em bairros, etc., para estabelecer até onde iriam os limites da cidade. Então, isso não pode ser alterado de uma forma muito rápida. Chaydes, pensando a dinâmica da cidade, um outro movimento que a gente observa é que alguns bairros, como Meridota, por exemplo, são bairros quase autossuficientes. Eles têm comércio lá dentro. É uma tendência de que isso aconteça com outros bairros da cidade? Não só é uma tendência, como é desejável hoje, dentro de um urbanismo contemporâneo, onde você não precisa ter uma separação entre as funções urbanas por condições técnicas de você poder ter a moradia do lado do trabalho, do lado do serviço, dos equipamentos públicos. Isso hoje é desejável, que as pessoas possam ter, no cotidiano, uma proximidade maior das suas necessidades, seja aquelas do seu trabalho, de levar os seus filhos a uma escola, a uma área de lazer, de curtir os finais de tarde e ter menos necessidade do transporte público. Quer dizer, a população se desloca menos. Menos. Na verdade, isso é desejável. O que acontece em Bauru é que isso não tem sido planejado de uma forma estratégica. Nós até apresentamos essas discussões junto ao Conselho, estamos na lei de zoneamento. Isso é importante, esse debate. Já vem debatendo isso há muito tempo. Mas, na verdade, a gente precisa criar o que a gente chama de essas novas centralidades que fossem distribuídas nessas micro-bacias da cidade. Assim como na região do Meridota, isso poderia estar acontecendo na região do Bela Vista, e isso poderia estar acontecendo na região do Córrego da Grama, da Água de Sobrado, da Água Cumprida, nas várias regiões, mas de uma maneira planejada, para que não ocorra isso que ocorreu também no Meridota, mas aqui do lado do Camelhas e Framboyã também, que esses novos usos de comércio, serviços, equipamentos, vão acontecendo a partir da demanda instalada de um número X de população que necessita desses serviços de comércio e o próprio serviço no cotidiano. E isso vai acontecendo de uma forma, sem ter uma via pública planejada corretamente. Tem que ser pensado antes da demanda. Vou dar um exemplo. Eu já falei isso na comissão de zoneamento. Essas novas cidades dentro de Bauru, que estão sendo criadas pelo Minha Casa Minha Vida, sem comércio, sem serviços, sem equipamentos públicos, sem essas questões, eles envolveriam, nesse momento, uma redefinição de zoneamento e de qualidade dessas demandas que vão ocorrer no entorno desses equipamentos, para que esses bairros tenham, não só as funções em si que vão ocorrer, mas de uma maneira planejada, equilibrada, com as questões ambientais e sociais. Está certo, Shades. Muito obrigada pelas suas contribuições. Pois não. Eu que agradeço e fico aí à disposição sempre. E na volta do intervalo, você confere a primeira reportagem da série Grafite. Você vai conhecer os traços e as cores do Gabriel Uni. Ele leva para as ruas a sensibilidade de uma arte que exercita desde criança. Daqui a pouco, voltamos num instante só. Voltamos com um recado para quem gosta de comprar livros. Nesta semana, a Livraria Móvel da Unesp está no campus em Bauru, dentro da programação do 5º Congresso Brasileiro de Educação. As informações com a repórter Katia Vanzini. A Livraria Móvel da Unesp é um projeto que circula a todo o país. Aqui em Bauru estão sendo ofertados mais de 5 mil volumes e alguns com preços especiais. Eu vou conversar com o livreiro da editora Unesp, o Jorge Menezes. Jorge, conta para mim. Tem livros com ofertas especiais ou quem não pode pagar à vista, tem possibilidade de fazer parcelado no cartão? Tem sim. Nós estamos parcelando, nós recebemos o Vale Cultura e nós trouxemos para a comunidade de Bauru 10 títulos da editora Unesp, títulos de importância relevante para a comunidade acadêmica, a R$ 5,00. São livros novos, vendidos a R$ 5,00, uma oportunidade a mais para os alunos. E também nós focamos a nossa bibliografia no evento de educação e nos cursos da Unesp de Bauru. São só livros voltados à academia ou tem livros também de interesse geral? A nossa coordenação é muito preocupada com a leitura, não só com a questão de formar profissionais. Então nós vamos encontrar aqui, desde livros de culinária, livros romance, livros religiosos. Eu queria ressaltar que é a menina dos nossos olhos, nós temos uma bibliografia voltada para o público infantil. Pode vir, pegar o livro, olhar, tirar do lugar que nós somos instruídos para atender esses grandes leitores de zero aos 12 anos. Qual é o horário de funcionamento? O nosso horário de funcionamento vai ser das 10 às 8 e não vamos parar para almoço. Obrigada pelas informações. A livraria móvel da Unesp fica aqui no campus da Unesp em Bauru. Kátia Vanzini para o Unesp Notícias. Para marcar a semana do aniversário de Bauru, Unesp Notícias exibe uma série de reportagens sobre o trabalho de grafiteiros aqui da cidade. Hoje a gente vai saber o que está por trás dos traços do Gabriel Uni. O artista conta como começou a pintar na rua e de onde vem a inspiração para o trabalho dele. Meu nome é Gabriel Uni, sou da cidade de Bauru. Eu comecei a desenhar desde criança mesmo. Era uma das minhas principais brincadeiras. Praticamente passava o dia inteiro, assim, uma grande parte do meu tempo desenhando. Pegava algum caderno, alguma folha, sempre rabiscando com caneta, com lápis, giz de cera. Esses aí foram os meus primeiros instrumentos de trabalho. Quando eu estava no terceiro colegial, segundo, terceiro colegial, estava aquele clima meio tenso, vestibular, vestibular. Eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu acabei me inserindo no curso de geografia. Aí desde então eu abandonei totalmente a arte, os desenhos. Mais ou menos no ano de 2011, teve um evento aqui na minha cidade. Eles pintaram a fachada do Teatro Municipal e fizeram uma oficina aqui no clube da nossa cidade. Falaram o que era e tal. Aí foi, assim, praticamente amor à primeira vista pela arte. Eu não comecei a fazer diretamente na rua. Primeiro eu comecei a fazer na tela. Foi aí mais ou menos uns dois anos pintando em tela, porque eu não poderia sair na rua e fazer qualquer desenho também. Eu tinha que criar alguma coisa que seria a minha cara, o meu estilo. Esses traços aí que eu acabei encontrando, acabei criando, foi praticamente um processo meio demorado, de pesquisas, informações que eu andei procurando na internet, em livros e revistas. As minhas referências sempre são artistas bem conceituados, como o Salvador Dalí, Os Gêmeos, que eu gosto bastante. Procuro, assim, sempre retratar os sentimentos, né? O amor, um pouco das emoções também. Por exemplo, eu pego também algumas poesias, alguns livros que eu leio, eu gosto da poesia, algum trecho daquela poesia, eu tento retratar na tela. Algumas paixões aí que eu assisto em filmes, romances. Se for em galerias, assim, é muito gratificante para o próprio artista, né? Porque ele pode ser também reconhecido, ele vai estar mostrando os trabalhos dele, né? E logo quando começou o grafite, existia um certo preconceito, muito maior do que existe hoje em dia. Naquela época, a repressão era muito maior, não era visto como uma arte, mas sim como um ato de vandalismo, uma pichação. Quando eu estou pintando, assim, sozinho, ou com os meus amigos, né, que pintam comigo, sempre passa, algumas pessoas gostam, buzina, e aí, tá bonito, bacana, gostei do trampo, parabéns, né? Aí tem outras que não gostam, que passam, xingam, ô, vai procurar um emprego, vai procurar o que fazer. O grafite, assim, pra mim foi uma grande, uma coisa, assim, muito boa, assim, pra mim, porque eu passei a conhecer muitas pessoas, né, fiz amizades, assim, muito importantes, né? Hoje, assim, eu sou visto mesmo, mas como um artista mesmo, né? E eu sempre tô à procura, assim, da evolução, pra mim poder ter um certo avanço, né? Naquilo que eu quero. Eu já não me vejo sem grafite, sem pintar as minhas telas, porque isso já faz parte de mim. Eu acordo todo dia, às 7 horas da manhã, né? Sempre eu trabalho no período da tarde e sempre eu tenho que fazer um rabisquinho, eu tenho que pegar o pincel e fazer ali um trabalho na tela, senão o meu dia não vai bem, né? A arte me completa, eu não vejo sem arte, assim. A arte, praticamente, é tudo pra mim. Amanhã você confere o trabalho do artista urbano J. Crepaldi. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Tchau! Tchau!